Em agosto de 2013, numa atitude inédita, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aprovou o seu Código de Ética e Disciplina. O documento deve ser o guia de conduta de todos os profissionais. Ele valoriza a autonomia, a sustentabilidade, a lisura, a transparência e o interesse público. Entre seus princípios, regras e obrigações está a seguinte. 1.1.3. Arquitetos e urbanistas devem reconhecer, respeitar e defender as realizações arquitetônicas e urbanísticas como parte do patrimônio socioambiental e cultural, contribuindo para o aprimoramento deste patrimônio.